A gente está disponibilizando recursos, a burocracia através da agilidade nas licenças ambientais e também assegurando a compra da energia. Com isso, todas as contas se fecham para que os investimentos sejam rápidos, acelerados e nos ajudem a enfrentar a crise gerando emprego e renda para o catarinense. No nosso caso, nós temos a produção de energia através de dejetos suínos e até mesmo de outros resíduos orgânicos que acabam sendo um problema para o meio ambiente e que acabam, através desse processo, nos trazendo o benefício de uma energia renovável e dando um melhor destino para aquilo que acaba sendo um estorvo, ou seja, aquilo que muitas vezes nós chamamos de lixo e que pode estar sendo transformado em energia.